Federação Tênis Mesa cumpre chamada Rússia CDTL, onde confirma quando a vacina é documento, antes reativa a vacina é atividade. Com a Federação do Esporte Timor-Leste CDTL, antes não foi uma carta de notificação, para a Federação afiliada do NEM, inclui Tênis Mesa, neve durante, neve, lativa. Ao fim de notificação, estrutura Federação Tênis Mesa, cumpre chamada Rússia CDTL, onde confirma se na documento roto, morou que reativa a vacina é atividade. Presidente CDTL, Makário Sánchez, até tem gata, Federação se reta notificação, mas que confirma a vacina é ativação Federação, se reta suspensão. Hoje, na Federação do Esporte Timor-Leste Timor-Leste, a Federação Tênis Mesa é afiliada do NEM e a CDTL. Então, a gente manda a carta para a Sira, para reativa a atividade. Se a Sira, a reatividade, ela reorganiza a Sira, não é só, mas que a Sira tem que reta suspensão. Mas hoje, a Sira mais, a Sira mais, confirma documento roto, então, a Sira mais reativa a vacina é afiliada. E a Sira mais, a Federação de Esporte Timor-Leste Mesa é afiliada do NEM e a Federação de Esporte Timor-Leste Mesa. Decreto-lei, então, tem que submeter a vacina, né? Antes, a Sira exige a Sira de Direito. Se a Sira não é bem, mas que a Sira foi na carta de notificação, mas que a Sira, durante 90 dias, mas que a Sira manda, fala, confirmação, que a Sira reativa a Sira organização, a Sira reativa a Sira atividade, mas que a Sira se reta suspensão. Quando reta uma suspensão, a Confederação de Esporte Limão, a Sira tem que ir, for tempo, tempo, na RUC, e tempo, ele é na tomba, Sira, para tu reorganizar, organizar na Assembleia, Congresso, para tu ele estrutura, mas que a Sira reaplica a fila Fale, a tu associada a fila do Bafale e a Confederação de Esporte Limão. E também, a cor mensagem, boa direita, para a Federação de Sira, mas reta uma notificação. Presidente da Federação de Tênis Mesa Timor-Leste, Agostino Gomes da Silva, afirma GATAC. Pedido do Rússia Sira-Teli, mas que o Rússio Atos tira a completa documento balão, Federação no Acessão Siranean. A minha escolha é um ponto importante, mas que eu considero o encontro, mas que, primeiro, a minha foi a informação mais clara para o presidente Sira-Teli, quando a existência da Federação Tênis Mesa Timor-Leste, durante, né? mesmo que ela tenha ligação, ela tenha contato com o CDTL, mas ela tem essa estrutura, continua a atividade em que vai vai, inclui, realiza a Assembleia Anual, e que se lheu, agora, em dezembro de 2023. Também, o presidente Sira-Teli, Mossa Rona, não considera a informação que a gente não foi, e foi uma informação de a Federação Tênis Mesa Timor-Leste para preparar a prensa e requisitos nevê-maca russo. Então, não é? Não é? Melhorizou a Federação Nebawen, não é? O que desenvolveu a atleta Sira, a nevê-maca-ia? O que representa o Timor-Leste, aspecto, pimpom, baia, a região do mundo, o mundo, o mundo e a equipe. Entretanto, além da Federação Tênis Mesa, a Federação Sêluc Nebawen reta notificação tambalai a atividade macramahana, Sailing Automobilismo no Corrida Cavalo. Sede Teli Rancic, convidamos a Federação Soft Tênis Ho, Desporto Eletrônico, de behacar a filia da Sede Teli, onde explica como requisitos irá. João Santos, Reportagem Desportiva.